Doutor Anastácio, delegado de polícia, décima quarta TV, pois não, bom dia. Bom dia, doutor Anastácio, sou eu, Ângela. Oi, dona Ângela, tudo bem? Pois não, dona Ângela, diga. Doutor, estou arrasada, estou arrasada. Meu marido, há dois dias, saiu de casa para comprar arroz no mercadinho aqui perto e não apareceu mais. Já liguei para hospitais e para o ML e nada. Ele saiu, doutor, para comprar arroz. Calma, dona Ângela, calma, dona Ângela. Dona Ângela, por que a senhora não faz aí um macarrãozinho ao óleo, macarrãozinho, até mesmo um niojozinho aí, só não faz, um niojo.